O Fazendeiro Moderno Só me chama de quadrado Namorando a mesma moça Vejam só o resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Grampino corre no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Espera lá no portão Quem dos dois chega primeiro Vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus Apertou bem a zoela Eu selei o meu cavalo E tem as anas canelas O grampino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor Fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora Dei por baixo Das costela Eu entrei pelos atalhos Pulando cerca e pinhela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Dei um beijo na donzela Quando o grampino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconheço e não me escuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza Que criou este produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços Deste maduro Que criou este produto Obrigado Maral, você contratou esse povo aí, não contratou? Pois é, meu Deus Que beleza, né? Casa cheia Casa cheia, beleza Olha, vocês não tem noção da maravilha que tá daqui de cima Olha pra vocês Muito bom Obrigado 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 Obrigado